Olá meus amigos, belezinha? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos ótimos. Então pessoal, no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de hortinha, de plantinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dos outros vídeos que eu fiz aí. Hoje eu vou trazer uma dica para vocês aí de mais uma horta em casa, que você pode colocar na sua cozinha, na sua varanda, no que espacinho pequeno você tiver aí, para você plantar temperos e coisas gostosas que você usar na sua culinária, na sua cozinha. Espero que vocês gostem, gente. Então vamos lá para o vídeo. Então pessoal, a dica de hoje que eu dar para vocês vai ser plantando temperos feitos a partir de sementes. Estou vendo os pacotinhos aqui? São sementinhos, está vendo? Pacotinhos de sementes. Vocês conseguem comprar em qualquer loja de planta, até loja de ração. Eu já vi que tem esses pacotinhos de planta aqui. Tempero, tem planta ornamental, tem temperos, tem várias coisas. Aqui comigo eu tenho aqui, então as mudinhas vão falar para vocês o que eu tenho aqui hoje. Eu tenho aqui alface crespo, esse pacotinho aqui. Tem esse aqui que é cebolinha verde, ó, cebolinha verde. Tem esse aqui também, couve manteiga, ó, pacotinho. Tem aqui também, ó, salsa lisa, que é a salsinha, né? Conhecemos popularmente salsinha. E também tem a pimenta, pimenta iracema, biquinho, que chama, acho que o pessoal conhece como pimenta biquinho, normal, né? Todo pacotinho. Então o que eu vou fazer? Eu comprei esses pacotinhos aqui para tentar plantar e germinar para ver o que vai acontecer. Eu já plantei outras vezes a partir de sementes e deu certo, mas não foi dos pacotinhos assim. Foi de outras plantas que eu tinha, que elas deram sementes, né? Tipo pimenta, tipo pimentão. Eu peguei a semente da própria planta que eu plantei e plantei e nasceu, deu certo. Então vou tentar plantar os pacotinhos aqui. Demora um pouquinho mais. O que eu aconselho para vocês? Se vocês têm pressa e vocês querem logo colher, quer logo ter uma coisinha fresca em casa para poder logo usar, comprar mudinhas, tipo essa daqui, ó. Esse daqui, tá vendo? É um vasinho que eu comprei muito com o meu namorado, né? É um pé de manjericão roxo. Se você comprar um vasinho desse daqui, ó, até muito supermercado costuma ter, você pega uma plantinha dessa daqui e você vai tirando aqui as mudinhas. Esse aqui no caso é para isso que a gente comprou, para tirar as mudinhas daqui e transplantar para outro vaso poder crescer mais rápido. Porque esse vaso aqui é muito pequeno e para esse tipo de planta aqui tem que ser vasos maiores. Cada tipo de planta é que é um tipo de vaso maior ou menor, né? Então eu comprei esse daqui. Se vocês quiserem, para poder ter quem for mais apressado, tipo eu, né? Eu gosto de coisa mais agilizada, mais rápida. Então vocês comprem já nesse estado aqui. Então, você pode comprar assim e transplantar. Mas a dica de hoje que eu vou fazer é para quem de repente não vai conseguir encontrar, é para quem não vai conseguir encontrar essas mudinhas ali que eu mostrei a vocês. Vocês podem então comprar uma sementinha, que você acha fácil, fácil. Igual eu falei, em loja de ação, em loja de plantas e fazer a germinação. Tem umas aqui que vai demorar mais tempo que as outras. Por exemplo, eu separei aqui. Eu vou mostrar a vocês aqui o tempo de germinação de cada uma. Por exemplo, a pimenta biquinho. Essa daqui eu estou vendo aqui atrás, na embalagem dela, vem explicando tudo direitinho, tá vendo? Como é que vocês fazem para plantar? As dicas, o tempo de germinação, o tempo de tudo certinho. Então, não tem mistério nenhum. Até quem não sabe plantar, você vai conseguir, com certeza, os palco ativos aqui. Vem tudo explicadinho, muito simples. Aí eu estou vendo aqui, eu estou dizendo, ó. O tempo de germinação da pimenta biquinho, que é essa daqui, ela leva de 7 a 14 dias. Para germinar, germinar será, quer dizer, que vai sair a mudinha, né? Vai ser aquela plantinha pequenininha. Então, de 7 a 14 dias, você vai ter a mudinha pequenininha. E para você começar a colher, a colheita dela é 120 dias no verão, que é o que a gente está agora. No verão, então, daqui a 120 dias eu plantando hoje, eu já vou começar a colher. Ela vai estar no tamanho adulto, eu vou começar a germinar e vou ter sementinha, vou ter a plantinha, a pimenta já para comer, certo? Aí tem aqui a alface lisa, que é essa daqui que eu mostrei para vocês, ó. Essa alface lisa está dizendo aqui para mim, ó. A germinação é de 10 a 28 dias. Então, de 10 a 28 dias, já vai ter a mudinha já crescendo. E o tempo de colher, para você começar a colher, começar a poder tirar para usar na sua casa aí, vai ser de 55 dias no verão e 75 dias no inverno. Como nós estamos no verão, então, 55 dias. Daqui a 55 dias, eu já vou ter a salsinha, salsinha para colher também aqui fresquinha. Um caso aqui é a couve-manteiga, que é essa daqui, que eu mostrei para vocês. A couve-manteiga, o tempo de germinação dela é de 5 a 10 dias, né? Daqui a 5 a 10 dias vai ter já mudinha, nascida já. E o tempo de germinação dela para colher no verão, que é onde nós estamos, 70 dias no verão. Já vai estar pronta para colher a couve. E 90 dias no inverno, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou plantar aqui, no caso, essa daqui, requer um vaso maior, como eu falei com vocês. Cada tipo de planta requer um tipo de vaso diferente. Vou deixar ela germinar aqui no prazo de 5 a 10 dias, dar aquela mudinha também legal. Depois daqui eu vou transplantar para um vaso maior. Isso eu vou mostrar a vocês depois com mais detalhe, tá bom? Então, aqui a cebolinha verde, que é essa daqui. Essa daqui, a germinação dela é de 6 a 12 dias, tá? Daqui a 6 a 12 dias já tem a mudinha. E para eu colher, para eu poder estar colhendo a cebolinha, vai ser de 100 dias no verão e 120 dias no inverno, tá? Para eu poder começar a ter colheita. Aqui, no caso, o alface crespo, que é esse daqui, tá? Esse aqui está dizendo para mim aqui, ó. De 4 a 7 dias, já vai ter mudinha, do alface crespo. E eu vou estar colhendo para comer, para consumir, de 45 dias no verão e 65 dias no inverno. Mas aqui tem um detalhe, gente. No alface, é muito importante falar para vocês. O alface, quando ele chegar nesse prazo aqui de 45 dias, que agora não veio no que a gente está, você tem que colher. Se você deixar passar muito tempo o alface para não colher, ah, tá bonitinho, tá tão bonitinho, tô com pena de tirar, de comer, aí você vai perder o seu alface, gente. Por quê? Porque se você não colher o alface no prazo, que ele está dizendo aqui no tempo limite dele, quando você for tirar para comer, você não vai conseguir comer, porque fica muito amargo, gente. Fica totalmente amargo. Não dá nem para comer, fica aquele gosto, tipo... Tem umas plantas, eu não sei o nome agora, chicória, acho que chicória tem até um gosto bem amargo. Assim, quem gostar, tudo bem, pode comer. Não estou dizendo que não dá para comer, que é impossível. Pode até comer, mas ela vai ficar com gosto enorme. Então, eu indico para você, quando chegar no prazo certinho, você vê o pecado grande, bonito ali, é você tirar sem pena e comer, ok? Então, respeitem o prazo certinho das plantinhas que a gente está dizendo aqui, para dar tudo certo, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que eu faço. Cada uma tem um jeito diferente de você plantar. Eu vou estar utilizando essa jardineira aqui, que eu comprei, de plástico, eu comprei a jardineira. E aqui dentro, o que eu fiz aqui, gente, eu botei aqui, tá vendo? Tem um pedaço de pano. Tem uma camisa velha, se tiver uma camisa velha, um retalho, um pano de chão, qualquer coisa que você tiver. Você corta uma tira, tá vendo? Para tampar a parte de baixo, porque aqui embaixo tem os furinhos aqui. Todos os vasos que forem plantar, tem esses furos aqui. Aí, o que eu fiz? Eu vim aqui, ó, e botei um pedaço de pano velha aqui no fundo, nesse vaso. No outro vídeo, eu tinha falado com vocês aí, que eu vou colocar em pedra. Pedra brita, pedaço de pedra, de caco de telha, qualquer tipo de pedra que você tiver picadinha, colocar no fundo. Você pode fazer assim, ou se caso você, onde você estiver morando, e você não quiser gastar dinheiro comprando pedra, coisa do tipo, você pode fazer dessa forma aqui também. Você bota um pano velho aqui embaixo no fundo. Isso aqui serve para quê, gente? Para quando você colocar a terra e for molhar, para a terra não sair pelo buraquinho também embaixo. Não ficar saindo, porque aí você vai perdendo nutrientes, vai perdendo os proteínas todinhas da terra. E também para não ficar saindo a terra com água muito da planta, para poder conservar um pouco mais de tempo a água que você colocar aqui, ok? Então, essa é a intenção de colocar alguma coisa aqui no fundo aqui, tá bom? Depois é só você vir e cobrir com terra dessa forma aqui, como eu fiz aqui, tá vendo? Você vai completar com terra, até a parte de cima. Você pode deixar um espacinho assim, eu deixei aqui mais ou menos um dedo, um dedo e meio, para poder depois você ir completando com terra algum tempo. Por quê? Conforme você vai molhando, essa terra vai baixando, ela vai ficar mais socadinha. Então, você vai ter que completar com mais terra. E também você vai colocar adubo. No caso aqui, eu vou mostrar para vocês quando eu for começar a fazer aqui. Eu comprei um pacotinho em casa de ração, de adubo de esterco de boi. Esterco de bovino, né? Você compra em loja de animais, loja de ração, compra em uma loja de ração. Você pode comprar esterco de bovino ou esterco de galinha, tanto faz. E você vai misturar um pouquinho aqui nessa terra, para você poder plantar. Então, é muito pouca quantidade. Um pacotinho, eu comprei de um quilo, foi R$1,50. É muito baratinho. E essa terra você consegue de graça, aí, onde você quiser. Pega na sua casa aí, de repente, né gente? Então, vocês vão colocar um pouquinho de esterco aqui. E eu vou fazer a plantação de vocês, tá bom? Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Vamos lá, gente. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui, então? Tá vendo? Eu já botei aqui um tampão aqui na parte de baixo, no vaso, né? Agora eu vou pegar a terra aqui, ó. Vou colocar aqui, simplesmente, aqui, ó. Vou colocar a terra. Essa terra aqui é muito boa. Que eu estou usando aqui. Meu namorado conseguiu para mim. Meu namorado conseguiu para mim essa terra aqui. É uma terra excelente, tá vendo? Ela tem bastante folha, bastante restos de planta morta, assim, ó. Essa aqui é uma terra adubada maravilhosa, perfeita. Tem minhoca que tem aqui no meio dessa terra. Quanto mais natural você tiver a terra, melhor. A qualidade dela. Aí você vai conseguir umas plantas muito mais saudáveis. Tá certo? Então, coloquei aqui a terra. Ok? Aí, se tiver alguma coisa aqui no meio, você tira. Outro plástico, alguma coisa que sempre aparece, né? Ó, fiz assim. Coloquei até, igual falei vocês, deixando mais ou menos os dois dedos, um dedo e meio. Aí eu peguei esse saquinho que eu falei pra vocês, tá vendo? Isso aqui é adubo bovino, tá vendo? Isso aqui eu comprei em casa de ração. Vocês conseguem, ó. Pega um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho, ó. Espalha aqui por cima da terra. Tá certo? Só um pouquinho, não coloque muito. E você vai dar uma misturada aqui, ó. Você pega aqui assim, ó. Com a colher que você estiver usando aí. Só dar uma misturada nessa terra aqui. Isso aqui eu vou poder dar nutriente pra planta, poder dar a comida da planta, vamos dizer assim, né gente? Tá vendo? Simples assim de fazer. É muito simples, não tem mistério nenhum. Vocês podem colocar assim na parte de cima. Ou você pode colocar no meio. Você pode colocar uma camada de terra. Coloca uma camada de adubo. E continua completando com a terra até em cima, ok? Ou pode fazer dessa forma que eu tô fazendo aqui também. Dá no mesmo, tá? Isso aqui, quando você for molhar a pontinha, ela vai absorver tudo isso aqui que você tá colocando aqui em cima. Tá certo? Dessa maneira aqui, ó. Muito, muito fácil. Agora o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou começar plantando o alface. Alface crespo, ok? Isso aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou abrir o pacotinho. Aí vocês poderem ver, porque a gente não conhece, ó. Ele vem assim, ó. Um pacotinho fechado. Só você abrir. Ó. Aqui dentro vem esse pacotinho assim, vem pinhoinho. Tá? Ó. Aí você pode pegar esse pacotinho aqui depois e colocar aqui no vasinho aqui, ó. Pra você não esquecer o que você plantou aqui. Se você for utilizar tudo. Ou se você não for utilizar tudo, você coloca uma fita adesiva aqui. Com o nome colado no jardim negro que você tá usando. Pra saber o que você plantou. Porque depois que nascer, você pode se confundir no saber o que tá plantado aqui, né, gente? Essa é a dica pra vocês verem também. Aí tá aqui o pacotinho. É só eu pegar. Abrir aqui, ó. Um tempo estéreo. Um tempo estéreo. Um tempo estéreo. Aí pra quem não conhece a semente também de alto alface, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Uma sementinha desse jeito aqui, gente. Já tá vendo? É uma semente bem pequenininha. Bem, bem pequenininha. E vai virar uma coisa enorme. Aí o que eu faço aqui, gente? No caso da alface, eu vou plantar com uma distância, mais ou menos, de... Cinco centímetros de cada um. Tá certo? Então o que eu faço aqui? Com o próprio dedo, ó. Eu venho e faço um furinho aqui na tela. Mais ou menos respeitando cinco centímetros de distância de cada um. Tá vendo? Eu aconselho vocês a colocarem três sementinhas dessas aqui em cada buraquinho que você fizer. Pra poder, depois, quando ela começar a nascer, você vai ter que fazer debastação. Debastação seria você tirar a mais fraca e deixar mais forte. Você vai deixar a mudinha que estiver mais forte. E vai eliminar a que estiver mais fraca pra poder fazer a germinação crescer direitinho. Tá bom? Então vocês vão pegar três sementinhas dessas aqui e vão colocar em cada furinho desse aqui. Tá certo? Vamos lá. Então, isso é, gente. Tá vendo? Jovem a sementinha aqui. Três sementinhas em cada buraquinho. Depois, agora, é só você vir aqui com o dedo e tampar. E esse furo aqui, gente, vocês não façam muito fundo, não. Porque a semente, depois, pode ser que ela não germine, tá? Então, você faz um furo mais superficial. Só a ponta do dedo mesmo. Só a pontinha do dedo. Faz um furinho. Coloca e joga a semente. Tá bom? Fez isso daqui, ó. Agora é só vir aqui com a mão assim mesmo. Tampar. E tá pronto. Agora é só você regar. Esperar o prazo dela que vai ser de... Vamos ver de novo aqui. 45 dias no verão, como eu falei, que é o que a gente tá agora. Daqui a 45 dias, então, eu vou ter sementinha pronta aqui pra eu decolher. Vou ter a mudinha já prontinha aqui pra eu decolher. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, então. Já terminei de botar todas as sementinhas aqui na jardineira. Igual eu falei com vocês, não tem mistério. É só vocês seguirem aqui atrás, aqui no pacotinho, como eu falei com vocês. Tem tudo explicadinho, passo a passo. Não tem como errar de jeito nenhum. Tá bom? Aí eu vou fazer igual eu falei com vocês aí. Então, né? Já botei ali no vasinho, ó. Botei aqui, na jardineira. E vou colocar um pacotinho junto aqui, em cada uma delas, pra eu diferenciar. E saber o que é essa plantada aqui pra gente não se perder, né? Então, é isso aí, gente. Um vídeo curto, um vídeo simples, mais fácil, útil e prático pra vocês aí. Tá bom? Então, assim que todas elas estiverem germinadas aqui, já tiver tudo com mudinha pequenininha já germinando, eu volto aqui e faço um vídeo mostrando pra vocês aí um pouquinho mais do detalhe, falando um pouquinho mais pra vocês. Tá bom? Então, pessoal. Só pra finalizar o vídeo e mostrar pra vocês aí também o único que eu fiz, ó. O que é que eu faço? Eu venho aqui na jardineira e coloco a data que eu plantei e boto o nome do que que é. Ou, se você quiser, você pode pegar o saquinho mesmo que você utilizou e colocar preso aqui, no jarrinho, onde você quiser, lá de fora, onde você quiser ir pra identificar, tá bom? Aí vocês fazem da maneira que você achar melhor assim. Aí, eu prefiro fazer assim. Fiz em todas elas aqui, tá vendo? Coloquei o nome e a data que eu plantei, ok? E tá tudo aqui na jardineira. Agora é só esperar o prazo de cada uma delas pra começar a germinar. E quando tiver tudo com mudinhas aqui, tudo germinado já, eu volto e mostro pra vocês. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam do meu famoso like, tá? É importante ajudar o canal aí. Fique com Deus e um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, tchau.